Quais os principais sintomas de um câncer de pele? Os principais sintomas são aquela ferida que não cicatriza, aquela bolinha, aquela espinha que está demorando, está enchendo, não está sumindo em áreas especialmente expostas ao sol, ou aquela pinta preta, aquela pinta escurecida que está mudando de cara, que está crescendo, que está ficando diferente do que a gente está acostumado. Qual o tratamento mais indicado? O principal tratamento para o câncer de pele é mesmo a cirurgia, com uma margem de segurança que garanta que toda aquela lesão seja retirada e que o paciente fique livre e curado daquela doença. O câncer de pele é mais comum em qual faixa etária? O câncer de pele é mais comum na população mais idosa, acima de 60 anos, especialmente homens, de pele muito clara, de olhos claros, com antecedentes pessoais ou familiares de câncer de pele, tiveram queimaduras solares na infância, na adolescência ou na idade jovem. Tem algum fator desencadeante? O principal fator é o sol, junto com hereditariedade e com aquela exposição excessiva ao sol, na infância, na idade mais jovem. Mas o principal fator é sempre o sol, com certeza. Como se prevenir do câncer de pele? Para a prevenção, as principais coisas são evitar ao sol no horário entre 9 da manhã e 13 da tarde, uso de protetor solar acima de 30 para a população em geral e fator de proteção solar acima de 60 para quem tem fatores de risco, uso de chapéus, óculos escuros, roupas com proteção solar, lembrar de passar o protetor não só no rosto, mas nas áreas todas do corpo expostas ao sol e sombra o máximo que possível. Legenda Adriana Zanotto